O nosso secretário Vinícius Lumerts, que fez um trabalho extraordinário em toda a sua gestão, que está deixando agora a secretaria, mas eu acho que é importantíssima a sua participação nesse fórum do Convento. Nós estamos juntos desde o início com o Convento, inclusive neste fórum, participantes diretos, copatrocinadores, parceiros. Desde o primeiro momento, junto com a ABA também, quando nós iniciamos o Plano São Paulo para Todos, onde nós rebaixamos os impostos do ICMS, do combustível das companhias aéreas e recebemos de volta 700 voos a mais por semana. Iniciamos o projeto de privatização dos aeroportos que foi concluído, 22 aeroportos concluídos. No nível de privatização, agora vem as obras e os maiores programas de divulgação do Estado. Agora, aqui, neste evento, nós estamos mostrando os projetos de divulgação regionais. O Place Branding, ou seja, a marca das regiões do Polo Cuesta, a marca da Mantiqueira, do Litoral Norte, do Vale do Paraíba, nós estamos construindo e entrando numa nova fase. Também os programas de crédito com o SEBRAE, percorrendo todo o Estado com seis bancos, programas de ecoturismo, os distritos turísticos, virão mais três agora, um, inclusive no Vale do Ribeira, em parceria com a Votorantim, que será uma das coisas mais importantes em termos de desenvolvimento sustentável do mundo. Além de Olímpia, que está rodando, Serra Azul, Andradina, que foi inaugurada. Então, temos muitas coisas boas pela frente, fechando o ano com 85 mil empregos a mais, projetando, quem sabe, 3 milhões de empregos até 2030, e um aumento do PIB de 100 bilhões. Ou seja, nos próximos anos, o maior empregador de São Paulo vai ser o turismo. Esse ano está empatado com a construção civil, mas a tendência é o turismo superar por conta da mobilidade, da vontade e do desejo das pessoas em São Paulo, um Estado que ainda tem mais demanda que oferta. E à medida que a oferta aparece, as taxas de crescimento vão subir muito mais. Muito obrigado, mais sucesso e o programa continua à sua disposição, viu? Obrigado a você, Góes, parabéns pela sua presença constante, construtiva e construtora do turismo. Foram muitos anos, são muitos anos que nós estamos nisso. Nós sempre soubemos que não ia ser fácil, não é fácil mudar o Brasil. O Brasil é um país resistente a mudanças. É muito grande, é bastante complexo, mas eu acho que nós estamos dando passos largos e os anos que você dedicou a esse tema das feiras, dos eventos, estão dando frutos. Então, se nós olharmos o mundo ao nosso redor, e com muito carinho, nós vamos ver que pessoas como você contribuíram e contribuem muito com essas mudanças. Parabéns. Muito obrigado. E a gente continua. Até já.